Ô, Carlos, eu não consegui falar isso no programa, eu queria falar isso pra você. Tem que ser muito generoso pra ter tanto tempo de casa no mesmo lugar e ser escada esse tempo todo, sem ter esse egocentrismo de querer aparecer mais que alguém. Isso é admirável, eu queria dizer que eu sou seu fã de verdade, tô muito emocionado de falar contigo. É verdade. Por que que tu falou da Jota que eu não entendi nada? Que o a Jota, ele dá um pau na mãe dele e esquece, né? Mas deventura eu fico lembrando pra sempre. Tosso normal, já fiz exame. Vocês estão passando o negócio pra gente, segura aí atrás, que vai doir, Rafa, por favor. Desculpa, desculpa, a gente vaza mesmo às vezes. Só escuta um desculpa, Vinho. Sabe que bom que eu não falei mal da senhora, né, diretor? Essa diretor aí demorou pra cortar hoje, né? Vamos, plateia lá em cima agora, jogo do balão, quero ver geral pirando. Seu Paulo, aguenta mais uma? Aguenta mais uma, seu Paulo? Não é isso. Quero ver geral pirando, parecia uma música, né? Quero vê-la sorrir. Aquele bicho ali já bateu a cabeça duas vezes, né? Quero ver o seu corpo. Dois vezes, né? Ron Yvon foi ao programa do Porchat, fazia 25 anos que não cantava a música da praça. A mesma praça. 25 anos que não cantava. É mesmo? E saiu com a banda, ficou coisa mais linda, mais linda. Ele emocionou, falou, vocês tocam demais, coisa mais linda. Vamos tocar ao vivo. Ai meu Deus. E aí, Fábio Porchat avisou, chegou e falou assim, tem 25 anos que ele não canta essa música. Vai cantar aqui pro programa. Vamos cantar aqui pro programa. Nós passamos só o refrão. Ron Yvon falou assim, são demais. Eu já conheci o Ron Yvon do programa dele. Ele é um querido, né? Um querido. Educadíssimo. Acabou a entrevista, então vamos lá. Gravamos, cara, plateia e enlouqueceu cantando a praça. Na hora que foi ao ar, a gente faz... Logo da Record. Mentira. Ele só começou assim, a mesma... Mentira. Você é o demônio, corta, corta, corta. Só teve um momento lá, né? Só teve um momento no palco. Tem no YouTube isso. Você coloca, tá? A mesma... Foi ótimo. Foi demais. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Obrigado, cara. Você é um amor. A gente te ama, de coração. De coração. Muito obrigado. A gente faz mesmo. Um homem que tá com 85 anos de idade, já tá pensando e achar que tá na hora de parar, é um incentivo que eu tenho, saber que vocês gostam de mim. Ô, Carlos, eu não consegui falar isso no programa, eu queria falar isso pra você. Você tem que ser muito generoso pra ter tanto tempo de casa no mesmo lugar e ser escada esse tempo todo sem ter esse egocentrismo de querer aparecer mais que alguém. Isso é admirável. Eu queria dizer que eu sou seu fã de verdade. Tô muito emocionado de falar contigo. É verdade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, querido. Pra gente é emocionante e eu, em especial, como apresentador desse programa aqui, tenho você como minha maior referência. e eu sei que muitas vezes, quando eu topei participar do programa, eu tinha medo de não ser reconhecido como humorista e só como apresentador e hoje eu não tenho mais essa preocupação. Um dos motivos é porque eu te vi na Praça É Nossa e falei, aquele é meu papel muitas vezes levantar, deixar uma piada que é minha pra outra pessoa, deixar que os meninos apareçam e nunca achar que isso me diminuiria como artista. E o meu maior espelho é você. Muitíssimo obrigado por isso. Você é brabo, de verdade. É demais. Obrigado, né? Obrigado. A gente vai aí de verdade, se você quiser mesmo. Te digo mais, Carlos Alberto, tem uma entrevista sua junto com o Golias no Juca Kfuri, se eu não me engano, que eu assisti há muito tempo atrás. Ah, eu tenho? É, pois é. Eu tava estudando comédia na época e vi bastante coisas de você falando sobre o Golias, a amizade que vocês tinham e isso é de a gente se espelhar mesmo, tá ligado? Porque vocês sempre tiveram essa humildade de troca entre vocês e isso, pra gente que é comediante novo, é demais. Mas obrigado, viu? A gente precisa ser amigo. Vamos lá. Tem uma frase que eu falo, Carlos, também num show, eu não quero atrapalhar você, mas toda vez que eu falo no meu segundo espetáculo solo, que é muita ganância que eu falo em que eu falo no meu segundo espetáculo. E aí, tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo de A Cúpula do Cabral? Foi feito especialmente pra você. A gente vai fazer o checklist pra ver se tá tudo em dia, pra você não perder nada no arroba como é de Central BR. Youtube, já se inscreveu? Twitter, Instagram e Facebook, já seguiu? Então vai lá liberar seu joinha e não fica aí Miguelanon que a gente precisa de vocês. Tchau. 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 Tchau.